Olá, meu nome é Haroldo e eu jogo como golfeiro em um time de futebol chamado Clube da Saúde, em minha cidade, Brasília. Lá ano passado, eu estava jogando para o próximo nível, e eu acabo de terminar a minha escola, na escola subgenitor, e eu estou procurando uma escola em uma universidade. Agora, por favor, veja o meu highlight. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal